É, é o brother é ruim disso. Acabou isso. Não, meu irmão! Nossa, lá, lá! Oh, cara! Ok, meu? Claro. Ah, acabou, né? É pra mudar não pro cara. Oh, não é pra mexer aí não. Isso aí é telecom mesmo. Oh, não é pra mexer aí não. Oh, não é pra mexer aí não. Oh, não é pra mexer aí não. É pra mexer aí não. Um novo diafro foi criado para manter o remunho para o distrito. Guardiãs, guardiãs, me han roubado a bolsa com o dinheiro. Me han roubado. Guardiãs, guardiãs. Una moneda. E tu, Omar, doveva arribar ayer? No, no. El banquero tiene a destino Kiki. Al ladrón, me ha roubado el dinero. Guardiãs. Guardiãs, guardiãs, me han roubado la bolsa com o dinheiro. No, no. O que é que se espera de los préstamos ofrecidos a las familias Colonna y Orsiz. O que é isso? O que é isso? O meu filho, deixe-me virar. Era hermosa. Era hermosa. Até que esse perdo a desflorou. 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 Irobaté! A desflorou. Irobat. A desflorou. A desflorou. Vamos lá. 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 Começou já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ezio, qué sorpresa verte aquí. Pensé que me mandaste buscar. Yo no. La noticia del ataque de la villa llegó a la ciudad. Teníamos la certeza de que habías muerto. Aún no. Todavía sigo muy vivo. Los Borgia, los Borgia, los Borgia no deben descubrir que has escapado. Los Borgia no deben descubrir que has escapado. Sígueme. E intenta no llamar la atención de todo el mundo. ¿Acaso lo hago? ¿Acaso lo hago? ¿Acaso lo hago? Y los Borgia. Tengo mío. Tengo mío. ¿Tengo mío? Por favor, volte quando quiser Vem Vem Agora poderá sobreviver De volta, Florentio Quizá Pero não regreso, Florentio Não pode haver paz Até que nos revelemos contra a estirpe de los Forge E os templários que nos sirven Recuerdo que as suas palavras não eram tão bravas em Montevideo Como ia saber que me encontrariam tão rápido Que mataria a Mario Rodrigo se rodea de ser tênis e crítica Incluso ha convertido a Lucrecia, sua hija Em uma das suas armas mais poderosas Mas ela não é nada comparada com o homem que está a ser raro Oh meu Deus do céu É ambitioso, soberbio e cruel como ninguno As leis do homem não incumbe Matou a seu próprio irmão para acaparar Não conhece o peligro nem a fatia Aqueles que não morrem por sua espada Se unem a seus filhos As poderosas famílias Orsini e Colona Já se encontram atrás de seus filhos E até o rei de França está no seu nome Me rindo Capist后 Dá-me sua vinda isée e com Jesus Senhor da ejército dovery Que pretende fazer E o que é o que o empolgasse Aún vou dizer Aún é o desconocer pero Ezio a Caesar colocou sua visão em ocupação... a toda Itália E se isso não mudou, será sua Percibo certa admiración en tu voz. Sabe como fazer que lhe obedezca. Uma virtude pouco corrente hoje em dia. Oh meu Deus do céu, que cara? Dicen que os homens fazem coisas incríveis por lá. Oh claro, tu vienes aqui. Deixa eu passar aqui que o pé eu coloco lá. Vamos lá, igreja. Ah? Oi? Ei. A ver aqui. É que não vamos a cabalho. Roma é muito grande. Ao avançar as conquistas de César na Roma e crescer o poder dos Borfia, eles estão fechando as zonas mais importantes da cidade para seus. Não podemos ir a cabalho aqui. Ah, o deseo de um Borfia agora é lei? Que pretende dizer, Ezio? Não me digas que não o sabes, Maquiavelo. Você tem algum plano? Já pensaré em algo. Quanto é veneno? Minha fitação garantizada no poder. Agora, todos os que eles têm ocorrido um poder de uma pobreza. Como as mulheres que têm... É... 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 Obvía um... A luta contra os Borgia é um desafio. Vamos, rapazes! Que pague por isso! Viva os Borgia! Debes apreciar em todo a sua vida, mostrándote assim em um distrito de os Borgia. Que pague por isso! Viva os Borgia! Entablar luta com os Borgia é um desafio. Vamos, rapazes! Que pague por isso! Viva os Borgia! Viva os Borgia! Entablar luta com os Borgia! Viva os Borgia! Viva os Borgia! Viva os Borgia! Viva os Borgia! Em distrito, bajo a autoridade direita do comandante Borgia, ele deve ter todos os presenios de Pagá. Os homenorios de novo lideranços impermissos. Viva os Borgia! 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 oh o 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 hay que acabar con la fuente de ese poder sugieres que apelemos al pueblo quizá confiar en el pueblo es construir sobrevalo te equivocas nuestra creencia en el hombre es el corazón de la hermandad de los asesinos jajaja ese debe ser uno de tus hermanos anda recupera lo que ha robado recupera lo que ha robado te espero en el capitolio debo reunirme aquí con alguien devuélveme el dinero devuélveme el dinero vuelve aquí vuelve aquí cometes un gran error cometes un gran error ventan enella asesino ven vidas min min Não, 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 não. Maldição! Se nos escapa! Maldição! 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 Мaldição! Maldição! Tchau, tchau. 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 Associmentos! A por ele, vamos! Todos ao mesmo! Acaba com ele, Paolo! Por que estás esperando? Me rinde! Me vai! A por ele, vamos! Todos ao mesmo! A por ele, vamos! Todos ao mesmo! Motei dekreuzeta! Somos dos Borgias! No conocemos o medo! A por ele, vamos! Todos ao mesmo! S... Somos dos Borgias! A por ele, vamos! Paolo, o que estás esperando? Somos dos Borgias! Não conhecemos o medo. Vamos por ele. Vamos. Todos a uma vez. Acabra com ele, Paolo. O que estás esperando? 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 Somos Gorgia. Não conhecemos o medo. Acabra com ele. Ah. 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 O que estás esperando? Ah. 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 Кстати. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, Desmond, não sei se estás buscando algo de 16, mas a última vez escaneaste com a vista de águila e funcionou. Oh. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Ah, olha aí. Tchau, tchau. 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 Eu posso vir aqui também. Ele não está piscando ainda, mas vamos ver. Eu posso vir aqui. Ele não está piscando os edificos do distrito como palio de recreo personal. Que por favor tenha cuidado com as cuerdas da roupa e seus soportes. Hã sido muitas das quejas de postes que se caem. E Deus sabe que essa é a roupa de pequena. Eu posso vir aqui. Eu posso vir aqui. Tchau. 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 É, não vai ter aula, só segunda. Tchau. 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 Matá-la. Rómalo exige su muerte. El asesino debe sufrir como Remoz sufrió. Ah! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vaya, ¿cuál de ellos es? ¿Cuál de ellos es? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ¿Por qué hay que organizar algo así? A CIDADE NO BRASIL Buen espectáculo, casi parece real A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu não comi meio dia. Não vou lá. Só grita aí que o Guilherme me escuta e eu vou lá comigo. Pode ficar aqui que amanhã vai chamar. Olha que amanhã vai chamar. Olha que o sofá amanhã você não coloca muito Guilherme. Vai lá. Vai lá. Oh, cara. Ahhhh... 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 Ahhhhh... Vou fazer uma chave, essa chave aí é para pegar aquela roupa lá, tá ligado? Colocou? Pegue o tablet aí, para se instalar. E aí 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 Amém. 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 Vamos lá. Vamos lá. Comi um peixinho com minha mamãe. Minha mamãe. Fez ali, ta ligado. Fechinho daquele jeito. Vamos fazer umas live. Quase umas duas horas de live aí. Pra compensar o dia que eu não to fazendo de manhã. Mas amanhã eu vou fazer de manhã, ta ligado. Ah, meu Deus. Oi, Abdul. Ah, meu Deus. Tem um ladão para ele aqui. Ah, meu Deus. 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 Ah, meu Deus.